Já chega, chega de tanto dizer que você nasceu pra sofrer Só eu sei de quantas vezes você já pediu para morrer Mas você não vai morrer antes do tempo, pois o tempo é meu, é meu Agora, estou tirando essa angústia que aflige o teu coração Estou tirando todo medo e arrancando a depressão Pois pra essa luta, esse problema que quer te parar Só eu tenho a solução Eu tenho a solução